Salve, Salve, Massa Coral! Santa Cruz é o mais querido na área Nós vamos falar sobre Santa Cruz Nesse vídeo aqui da manhã, o pessoal fala sobre A mudança de horário De data, no caso, de Campinas Santa Cruz Que ia ser no domingo Mudou pra segunda Vamos mostrar E também como tá a tabela do campeonato Santa Cruz perdeu mais uma posição Rolou os jogos ontem Que completaram a rodada E tá todo mundo com 11 jogos Santa Cruz na terceira posição agora O Souza ganhou ontem Tudo embolado Santa Cruz está a um ponto De deixar o G4 Ou seja, a situação complicada do Santa Cruz No campeonato agora O Santa Cruz se colocou nessa situação O Santa Cruz dificultou a própria vida Nos últimos jogos aí A derrota contra o Souza O empate contra o Nacional de Patos Deixa a gente nessa situação Estamos a três jogos sem vencer E é isso Mas antes de começar a gente pede que você se cadastre na Beta Nacional Link exclusivo do canal Link exclusivo do canal aqui Você clica, se cadastra E começa a apostar aqui no que você quiser Pessoal Hoje tem um joguinho bom aqui Hoje tem Vasco e Bahia Hoje tem Grêmio e Bahia Pela Copa do Brasil A gente vê aqui Bahia e Grêmio Na casa do Bahia O Bahia pagando 1,96 O Grêmio 1,38 Copa do Brasil Jogo de ida Então quem quiser apostar aí Bota o dinheiro aí 10, 5 Quanto tiver aí Você bota na Beta Nacional Se cadastra Aposta na Beta Nacional E é isso O Beto Nacional está com a gente aqui agora faz um tempo Então dá a moral O link exclusivo do canal Está no primeiro comentário fixado E também está na descrição Beto Nacional, meu amor A Beta de brasileiros A Beta de Santa Cruz mais querido E é isso Primeiro assunto está aqui O jogo contra o Campinense Vai ser no próximo domingo Já estava o pessoal pensando em ir para a Campina Grande Já estava o pessoal pensando o que ia fazer para ir para a Campina Grande Assistir Santa Cruz contra o Campinense Fora de casa Mas teve uma mudança A alteração de data A partida contra o Campinense Que antes seria no domingo Passou para a segunda Às 8 da noite Por solicitação da F Esporte TV Ou seja A F Esporte TV solicitou A mudança de horário De Campinense Santa Cruz Para Às 20 horas da segunda-feira Ou seja Vai isolar o jogo Vai pegar um jogo Que ia ser no domingo Com vários jogos na rodada Jogar para a segunda Para isolar o jogo E ter mais atenção para o Santa Cruz Nessa partida aqui A audiência da Santa Cruz É a maior da F Esporte TV Todo mundo já sabe Então os caras Estão transmitindo Estão fazendo negócio Estão ganhando dinheiro com isso E mudaram a data Para segunda-feira Às 8 da noite Não sei, vai ficar muito difícil A torcida ir A torcida iria no domingo Já estava Já estava fazendo caravana Já estava fazendo Um bocado de coisa para ir para esse jogo Agora não vão mais Porque vai ser na segunda-feira Segunda-feira Às 8 da noite Ir para a Campina Grande Fica meio complicado Né pessoal Então é isso Jogo alterado Da Do domingo Para a segunda-feira Agora vou mostrar aqui A tabela Da Série D Né pessoal O Santa Cruz ontem Caiu para a terceira colocação Como sabiam O Santa Cruz Empatou com o Nacional de Patos Né No Arruda No último sábado 2x2 Né Jogo que estava na mão Dava para vencer Um erro lá dos jogadores Um erro de Nathson Cedeu o empate A torcida com o Nacional de Patos O Santa Cruz não conseguiu Vê ser o Nacional de Patos Na Série D Desculpa Eu estou meio gripado Ontem rolou o jogo Campinense e Souza Na casa do Campinense E o Souza Deu no Campinense Fora de casa Ou seja O Souza que estava lá embaixo Estava Mal das pernas Estava fora do G4 O Santa Cruz Ressuscitou o Globo O Souza O Santa Cruz perdeu para o Souza Na casa deles E agora eles deram No Campinense Fora de casa E assumiram A segunda colocação O Souza O Santa Cruz Sobrevida A um concorrente direto Na tabla de classificação Da Série D Agora o Souza É o terceiro colocado O Pacaju Já tinha vencido O Globo Fora de casa Também 2x0 Mas o Souza O Globo Não é ninguém mais Então esse o Santa Cruz No momento É o terceiro colocado Tem mais 3 jogos Para fazer na competição E percebam Que está muito Embolada a tabela Agora pessoal Embolou Foi tudo Percebam aqui O Nacional com 20 pontos O Souza Com 19 Santa Cruz Com 19 Pacajus Com 18 Portigal Com 18 Acho que esses 5 times Lutam ainda Acho que não Esses 5 times Vão lutar Por 4 vagas Acho que o Iguatu E o Campinense Ficaram de fora Tanto é que rolou O jogo Ontem Antes de ontem Eu acho Potiguar Iguatu Potiguar No Iguatu Fora de casa Ou seja Iguatu Ficou lá para baixo O Campinense Também 15 18 21 pontos O Campinense Praticamente Tem que vencer As 3 agora Tem que vencer As 3 partidas Para se classificar Né Próximo jogo Contra o Santa Depois Depois pega mais Não sei quem Isso aí tem que ver Na tabela Mas O Campinense Está Ficando para trás E o Globo Já era O Globo Não tem mais chance De classificação O Globo Só chega A 7 10 13 pontos Ou seja O Globo Não tem mais chance De classificação O Campinense Iguatu Ainda tem Mas o Campinense Tem que vencer Todas Iguatu Também tem que vencer As próximas 3 partidas Lembrando Que os 3 ainda Pegam o Santa Cruz Né Dentro de casa Iguatu Pegar na última rodada O Campinense Pegar na próxima rodada O Santa Cruz Dentro da casa deles Né Então No momento Se o Campinense Acabasse agora O Santa Cruz Estaria pegando O segundo colocado Do grupo Do grupo 4 Fora de casa Né Ou seja O Santa Cruz Estaria Pegando no Mata-mata O Bahia De Feira Com o primeiro jogo No Arruda O segundo jogo Em Feira De Santana Da Bahia Ou seja Igui começar A complicar Né A gente vê o time Ficando pra trás Perdendo pontos Ficando Caindo na tabela Então o jogo O Santa Cruz Iria pegar Em casa Sendo o líder Ou vice-líder Iria fazer o primeiro jogo Do mata-mata Em casa Agora já vai fazer Fora de casa Se acabasse hoje Né Temos mais Três jogos aí Pra fazer Campinense Portuguá Iguatu O Santa Cruz Tem que vencer os três Ou pelo menos Fazer sete pontos Aí Né Mas É obrigado Pelo menos fazer Sete pontos Mas É Obrigado também A fazer os nove Tem que dar no Campinense Lá Todo mundo tá dando no Campinense Campinense não vence Há quatro jogos Duas derrotas Dois empates O Iguatu Tá até legal Mas o Iguatu Na última rodada Depois a gente pega O Portuguá Que tá bem Vem pro Arruda Jogar de dezesseis Aqui com a gente Tá melhor do que Do que o Campinense O Iguatu Muito melhor Tá a cinco pontos Do Campinense Sem Tá a cinco pontos Do Iguatu Seis pontos Do Campinense E briga Por classificação Então já começa A complicar Né pessoal Já começa a complicar A gente ir pra terceira colocação Jogar o mata-mata Fora de casa Jogar esse Outros mata-matas Fora de casa Porque Não conseguiu classificar Nem na primeira posição Nem na segunda Nem na fase de grupos Imagina no mata-mata Aí já começa a ficar A dificultar o acesso Né Só dá coisa que dificulta A própria vida Só dá coisa que custa Três jogos sem vencer Empatou com o Pacajus Fora Perdeu do Souza Fora E empatou com o Nacional Do Passos No Arruda Ou seja As últimas três rodadas O Santa Cruz Não conseguiu vencer Não conseguiu vencer No campeonato Isso dificulta muito A vida da gente Veja os adversários Aqui Souza Últimos três jogos Duas vitórias E um empate Nacional de Patos Duas vitórias E um empate E o Santa Cruz Não conseguiu vencer Nas últimas duas rodadas Então tem que voltar Então tem que voltar a vencer Já contra o Campinense Na segunda-feira Tem que buscar Essa classificação Tem que cravar Aí o primeiro lugar Tem que dar No Campinense Tem que dar No Iguatú Tem que dar No Potigual em casa Então são três jogos Restantes Que é pro Santa Cruz Mostrar Que a camisa Pesa Que a camisa Tem alguma importância Ainda Porque meu véi Se não conseguir Classificar Primeiro nesse grupo Vai ser um desastre Aí Conceição Não porque Grupo forte Não porque É um grupo Peraí Pô Me ajuda Me ajuda Conceição Santa Cruz É do mesmo nível Desses caras aqui Desses times aqui Times fracos Que todos os jogos Deu pra ganhar Todos os jogos E não conseguiu Ganhar um monte De jogos aí Então meu véi É isso Esse é o vídeo Da manhã aqui Vai ter vídeo De tarde e de noite Também Então É isso Quem gostou do vídeo Sabe Se inscreve na Beta Nacional Se cadastra Link exclusivo Do canal Da Moral Beta Nacional Meu amor Tamo junto Obrigado é nóis Valeu